Olá, vocês estão no curso de Spade Projeto CPM, versão ultralight. Meu nome é Marcos Possa e eu vou conduzir essa verificação que não substitui a verificação do seu tutor, Carlos. Esse projeto aqui é do Carlos Renato. Nós estamos focando aqui o pedido do exercício A2, que tem que fazer uma estrutura organizacional. E quando a gente olha aqui o passo 2, a gente vê várias atividades e alguma coisa que vem aqui. Eu vou, a princípio, lembrar que as atividades, elas não foram classificadas, mas elas podem ser dadas e aí elas acabam caindo aqui dentro. Como é que eu faria isso? Deixa eu verificar. É AP, já estamos com ela aqui, mas o nome me parece que não é esse. É a estrutura organizacional. Vamos ver aqui, estrutura, é AP por estrutura organizacional. É AP, colocou o número 2 aqui, eu vou nas propriedades retirar esse número, confirmar e vou atualizar por código. Está atualizado, eu vou apertar OK, eu vou apertar OK e eu mando ela reconstruir. As atividades que estavam ainda não classificadas por pertencerem aos pacotes, agora elas estão classificadas, pertencem ao pacote. Nós temos a estruturação feita em três níveis, não mais pelos produtos. E sim, agora as coisas a serem produzidas estão dentro da estrutura funcional. Então, clicando em passo 2, eu precisaria ver passo 2, estrutura do trabalho, passo 2, estrutura do trabalho, org. Vamos ver aqui. Não tem alternativa aqui, está como se fosse o pedido, passo 2, org. Copio esse nome e para acertar isso, eu preciso vir aqui em configurações ou layouts e colocar aqui o nome, ctrl V. Dessa maneira, a partir de agora, o nome que aparece é estrutura do trabalho, org. Assim, fica completa a visão prevista. No passo 2, nós temos um conjunto de informações. Qual é o conjunto de informações que é pedido no passo 2? Está dentro de uma tabela, vamos ver aqui. Passo 2, alternativa. Então, acho que tinha que ter uma alternativa escrito isso. Deixa eu ver aqui. Eu devo ter apagado. Estrutura, passo 2, passo 2. Então, nós temos um passo 2. Estrutura organizacional. Estrutura do trabalho. Esse item deve ser criado num layout chamado. E, no entanto, aqui aparece alternativa. Org 1, 2, 3. Então, se é isso, eu venho, botão direito e mando mostrar o passo 1, 2, 3. Depois, eu boto as atividades, mas eu boto as atividades na estrutura original. Como eu já criei a alternativa, ou a org, ela já está passiva de ser construída. Ou eu posso ver a estrutura do trabalho e dentro as atividades. Ou eu posso ver a estrutura org e dentro as atividades. Mas, parece que o exercício pede para colocar as atividades dentro da linha de produção. E o org vai herdar isso. Na hora em que eu primeiro faço a estrutura org, eu não encontro as atividades. Não preciso lançar mão, então, do recurso que eu mostrei de Gantt, opções, esconder as atividades. E, depois que ela é construída, eu preciso voltar nela e pedir para atualizar. Onde ela vai reconstruir e as atividades dos pacotes são reestruturadas. Bom, aqui nós temos o nome, estrutura alternativa, que tinha que aparecer essas informações. Painel esquerdo, nome, volume e unidade de volume. E no painel direito, não tenho isso, eu teria org 1, 2, 3, que são os campos personalizados, 1, A3, marco todo mundo e mostro. Se isso é verdade, agora eu tenho, de fato, que o exercício pede o Carlos e eu posso, Gantt, configuração, guardar a configuração. Configuração 1, tinha uma estrutura, tinha um painel, tinha informações. E no 2, eu tenho outros painéis com outras informações, conforme o pedido. Seguindo, então, o pedido, fica mais fácil. As atividades são colocadas em seguir. Você colocou as atividades, importante, o volume, a unidade de volume e os marcos do projeto também. Depois você fez as ligações. E aí, mais uma dica. Olhando na produção, eu consegui enxergar aqui, botão direito, projeto inteiro, eu consegui enxergar a sequência. sequência na atividade. Deixa eu pedir para mostrar as atividades e vou preservar isso. Gantt, quero ver as atividades, já salvei. Aqui estão as atividades. Uma dica é para fazer, enquanto você não se acostuma com as cores, 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 atividades não críticas, coloca azul, que é mais ou menos padrão, não crítico. Crítica é vermelha, recursos, sugiro colocar marrom, que é bem diferente, que nós vamos, não vamos ver nessa, nessa atividade CPM. e, quando a gente vai para a hierarquia, nível 1, azul escuro, nível 2, verde claro, para ficar mais fácil visualizar pacotes e atividades, eu vou colocar todos, sugiro por enquanto, todos os níveis de coisas em preto. o software do Primavera tem esse padrão de cores, mas já se preocupa com uma maturidade maior do usuário. eu vou colocar até o quinto nível em preto, e assim, quando você olhar para o seu diagrama de rede, você vai ver azul não crítico, vermelho crítico, isso vai ser discutido mais tarde, e tudo que for pacote ou produto, vai ficar mais fácil de entender. Eu vejo aqui, e é claro que o seu tutor deve falar isso, que você não deu nome para as atividades, mas veja aqui que nós temos uma atividade sem marcos, de início e fim. Onde estão os marcos de início e fim? Eu vou pedir para mostrar todas as atividades, e também os marcos de projeto. Agora eu estou vendo, eu não tinha mostrado. Se eu pedir para mostrar e quero ver sempre opções, desculpa, Gantt, configuração, salvar no projeto. Se eu pedir no Gantt, opções para não ver os pacotes, o que eu vou acabar vendo é o conjunto de atividades, seus volumes de produção, e automaticamente aqui, eu consigo ver a rede, rede de trabalho. Você colocou aqui algumas atividades que são do tipo Hammock, e seu projeto dura dois anos quase. Os vermelhos mostram uma linha de produção que define o caminho mais longo, e os azuis, os caminhos de apoio de produção. isso é interessante, isso é interessante, porque mais na frente, você vai ver que se essa linha de produção existe, e define o caminho mais comprido, nós poderíamos dizer que esse caminho não pode ser atrapalhado. as Hammocks, duplo-click, podemos dizer que ela tem cores diferentes, sugiro colocar uma cor diferente, sugiro colocar uma cor diferente. assim, quando você olhar para o seu diagrama, você vai ver atividades produtivas, que são críticas, atividades produtivas, que são de apoio, e essas duas diferentes, que são na verdade atividades de acompanhamento e controle. O exercício continua, mostrando alguns detalhes, definição de sequência, pede para você ver o diagrama de rede, trabalhar isso, layout 2A, estrutura de trabalho, onde você vê predecessores e sucessoras. Será que você fez o 2A? Como é que é o nome da estrutura? Passo 2A, esse nome é importante. Vamos ver aqui. Passo 2A, outra estrutura. Passo 2A minúsculo. Você tem aqui as informações que te orientam, ajudam a entender. Você colocou. O que seria isso aqui? Coisas estranhas. Cuja estrutura de entendimento é essa aqui. Para que as atividades caiam dentro direitinho, eu vou pedir para ele rever, atualizar as atividades e estrutura. Feito isso, a estrutura inclui as atividades arrumadas. claro que você poderia ver a rede também. Vamos abrir todas. Você poderia ver a rede, mas por outro ângulo, por outra maneira de ver, né? Você poderia ver a rede em função do Carlos. Vamos ver a rede em função do Carlos. Esconder as fases. três em diante. Assim, eu vejo as atividades do Carlos, do Luiz, e vejo que o Carlos não tem nada crítico, terrível com ele. Ou seja, é uma outra maneira de ver. e aí eu filtrei que eu quero ver não o Carlos, eu quero ver pela empresa. RNT, aí é nível dois. Aí eu vejo aqui a empresa e descubro que essa empresa MM tem uma atividade e duas não críticas. essa RNT produz muito trabalho em atividades e ela tem um conjunto de atividades críticas muito pesada dentro do seu programa de trabalho. Essa é a ideia. Carlos, isso não substitui a correção formal do seu tutor. Um abraço. Até mais.